A sorte está do lado de quem? Será que está do nosso lado quem enfim vai ver o lançamento da Netflix que vale realmente a pena? Ou será que está do lado mais uma vez da plataforma de streaming que sempre coloca seus top 10 e a gente fica pensando como esses filmes conseguiram tanto acesso, sendo que eles são bem esquecíveis? Antes de falar para vocês se eu gostei desse filme, se ele valeu a pena, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, é muito importante e também que você mande para os seus amigos e curta se você gostou desse vídeo específico. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje vou fazer a crítica do filme Windfall ou Sorte de Quem? Aqui a gente vai conhecer um jovem milionário que resolve passar um final de semana com a sua esposa em uma de suas propriedades, propriedade esta que é numa região rural bem afastada de todo mundo, porém quando ele chega lá, a sua casa está sendo assaltada, ele chega no exato momento em que o assaltante está lá. E aí que começa o suspense desse filme, porque eles serão feitos de reféns e terão que passar a noite inteira com esse cara até que eles consigam entregar o que ele quer tanto, que é o dinheiro do resgate. Só que conforme o filme vai avançando, algumas coisas são contadas e mostradas e a gente entende que esse casal que é tão perfeito tem alguns problemas que maculam a sua perfeição e que esse assaltante também tem algumas questões que com toda certeza serão resolvidas durante toda essa noite e num embate que pode ser muito interessante no final. Já vou dizendo pra vocês que esse filme tem um público muito específico e ele sabe quem ele é. Se você não é desse público, você não vai ser atingido. O público em questão são pessoas que gostam de ver filmes que não são muito rápidos. Esse filme é muito lento, tem uma espécie de trajetória que parece um teatro, afinal são só três pessoas. A maior parte dele é feita só por conversações, então seja conversações entre marido e esposa, entre esposa e assaltante, fica naquele jogo que parece mais uma palestra. Tem diálogos muito interessantes, só que se você gosta de algo mais voltado pra ação ou algo mais voltado pra um thriller de suspense, com toda certeza você vai achar meio chato. Eu gostei mais ou menos, não é muito a minha pegada, porque eu achei que ele não saiu muito do senso comum. Esteticamente ele é muito bonito, tem vários closes que são muito interessantes, as câmeras fecham os personagens, dá um ar meio novo, revigorado, ao mesmo tempo que ele brinca com o ar antigo, trazendo um pouco da aura dos filmes do Alfred Hickcock. Inclusive me lembro bastante de Um Corpo Que Cai, pra essa ideia de ter apenas um cenário e personagens dialogando diversas vezes, com diálogos que ficam meio que alfinetando um ao outro. Mas fora essa beleza, o que tem dentro do filme de fato é algo que eu já vi em diversos outros lugares e não foi nada surpreendente. O final que tem um clímax que é pra ser uma grande reviravolta, eu confesso que eu já imaginava, porque se você coloca três personagens dialogando o tempo inteiro numa situação que é limitada, poucas coisas podem surgir dali. Então dificilmente ele vai conseguir fugir e deixar de fato uma surpresa. Mas não é um filme ruim, ele tem diversos debates sobre a diferença social, um debate em relação à classe, ao elitismo. Então se você gosta de pensar um pouco mais, ele vai trazer um pouco de ponto pro debate. Só que como suspense, pra mim, pelo menos ele não se fiou. Eu tenho que falar pra vocês também da atuação da galera, que tá bem legal, são só três atores. Aqui no Lugar da Esposa a gente tem a Lily Collins, tem o Jesse Plymouth, que faz esse milionário, inclusive ele tá ótimo nesse papel, muito interessante. E tem o sequestrador, que tem toda essa aura misteriosa, que não entrega muito de si. E o Jason Segel conseguiu segurar muito o papel. A todo momento eu fiquei curioso pra saber o que ele escondia, que ele contasse um pouco mais de si, que infelizmente o filme não aborda muito. Finalizo então minhas ressalvas. Se você já assistiu esse filme, comenta comigo o que você achou. Se você ainda não assistiu e pretende, comenta aí o que você pretende encontrar nessa película. E a gente vai conversando debaixo aí dos comentários. Mas antes de mais nada, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.